Acesse o nosso site www.mesmerism.info.org Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 It is with pride that Timor-Leste and its beloved people welcome our international friends to take part in this celebration. We hope that during your stay in Timor-Leste, you can witness the progress we have made and continue to make since August 1999. We hope that during your stay in Timor-Leste, you can witness the celebration of Timor-Leste and its beloved people in Timor-Leste. We hope that during your stay in Timor-Leste, you can witness the determination of self-determination. We hope that during your stay in Timor-Leste, you can witness the determination of self-determination. Ladies and gentlemen, the United Nations has played a key role, first in assisting the Timor-Leste people to exercise the right to self-determination through the popular consultation. And then, in supporting Timor-Leste to establish itself as an independent nation. The Secretary-General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres, could not be with us tonight. However, he has sent a video message to the people of Timor-Leste. Senhoras e senhores, a me convida e derroto a tu assistir Hamotok. É com emoção, humildade e alegria que me junto a estas comemorações e transmito ao povo de Timor-Leste as mais fraternas saudações. Sempre fui um fervoroso defensor do povo timorense e do seu indeclinável direito à autodeterminação. De facto, se há algo que me orgulho, nos meus muitos anos de vida pública, é ter-me dedicado a esta causa e ter feito por ela o que estava ao meu alcance. Lembro-me vivamente da alegria que senti há 20 anos, quando soube dos resultados do referendo, bem como das angustiantes semanas que se seguiram, até que finalmente foi possível convencer a comunidade internacional da necessidade de agir. Recorda ainda a parceria exemplar do povo timorense com as Nações Unidas. Esta colaboração forte e profunda muito me orgulha, especialmente agora como secretário-geral da organização. A ONU tem a honra de vos ter acompanhado no caminho para a independência e de continuar convosco nesta fantástica trajetória. O legado está à vista. Timor-Leste tornou-se uma democracia pujante, onde os direitos humanos, as liberdades fundamentais e a alternância democrática são respeitados. Hoje comemoramos este progresso tão inspirador. Ao mostrar o poder do multilateralismo, da diplomacia e das soluções políticas, Timor-Leste inspirou o mundo. Contem com o apoio das Nações Unidas e com o meu apoio pessoal nos vossos esforços rumo a um futuro cada vez mais inclusivo, próspero e promissor. O sentido, homenagem na honra, a me convida ao respeito, presidente da República, Sua Excelência, Dr. Francisco Guterres Luolo, aturolafatim e repalco de honra, pode dirigir um minuto de silêncio. Pode rinunir a sua herói no martes, nebe, hatene, for sentido histórico, baluta, libertação nacional, for sida de vida raci. A foi enremata, um minuto de silêncio. Sua Excelência, presidente da República, sei rato, discurso, chefe de Estado. Excellencies, ladies e gentlemen, please welcome the President of the Democratic Republic of Timor-Leste, His Excellency, Dr. Francisco Guterres Luolo, to lead us in a minute of silence to remember the fallen heroes of our fight to independence. At the conclusion of the minute of silence, His Excellency will deliver his address. Please stand. Excellencies, distintos convidados, titulares, órgãos de soberania, Ovo dobe in Timor-Leste. Ohin, itamai halibur malo filafalia fatidane. Odi comemora, loron ruanullu, tina ruanullu, nebe, Polsky, povio timor leste, polimium am bamalu, odi Akat, E o referendo Vota Baú com Rá Cicano E talão Dala Narokida Pode batar Dia 30 de agosto 1999 E taloto Acatliu Ruin Horran Pode mais Tóia Lóron E Dané Amutu Khoita Itaniabelo Sira Internacionais Nibemai Hú Sikmos Sirni Isinhorran Pahormalu Otimoroan Sirenian Rihua Atus Nibemakmate Aula teme sirahotunia naran Mai behauteemihne Nikulaulubatu Podibatou Nino Coni Santana Amutu Khoita Hú Rinkala Ainda né Auteememos Itaniabelo un dia Na in rua E o secretario Geraldo Nações Unidas Kofiano Itaniabelo un dia Nibemai foi imate Liutina ainda resi Nonu nem most Vai ser suveria de melo Bel un dia Timor-Leste niña Nibemati Eira Bagdad Mai Itahoutu Hamutu Presta Omen Aasim Basira Hutu Akmate Minutu Ida Podihalu Silensio Eira Jumann Chiara Vai ser suveria G Minutu Espt. Um minuto de silêncio. Ladies and gentlemen, you may be seated again. Mr. Presidente, Parliament National, Mr. Primeiro-Ministro, Mr. Presidente, Tribunal de Recursos, Mr. Ex-Titulares do seu órgão de soberania, Mr. Deputados, não membros do 8º Governo Constitucional, Mr. Presidente, Assembleia República Portuguesa, Mr. Primeiro-Ministro Austrália, Mr. Primeiro-Ministro Guiné-Bissau, Mr. Primeiro-Ministro Vanuatu, Mr. Primeiro-Ministro República Centro-Africana, Mr. Vice-Primeiro-Ministro Cambosa, Mr. Vice-Primeiro-Ministro Vietnã, Mr. Ministro Obras Públicas na Habitação Indonésia, Mr. Ministro Cultura na Indústria Criativa Cabo Verde, Mr. Ministro Estado Negócios Estrangeiros na Defesa Singapura, Mr. Ian Martin, representante Secretário-Geral Nações Unidas, Mr. Presidentes Governos e Países Amigos, Mr. Leuray Duque de Bragança, Chefe da Casa Real Portuguesa, Mr. Senhores Membros Corpo Diplomático, Mr. Belo Rotwotu Uzi Solidariedade Internacional, Mr. Senhores Líderes Confissões Religiosas, Mr. Veteranos Uzi Frente Armada, ڈa inequality e divina clandestina economicos zoju né racional Active Armada, uzi Cyperia Acontece a primeira manifestação pública não organizada Dia 20 de maio Dia 28 de novembro de 1975 Mala invasão indonesia Ele assiste o primeiro presidente do parlamento nacional Rau Rase O próximo primeiro presidente Segunda república Senhor Kairala Sanana Guzmán Não é hoje Ele celebra muito o cloro em histórico E a fato em histórico E a hora momento Moro com o me dar Larantarido Nos laran Povo do abeio Timor-Leste Importante Lê o ronwain E a hora especial Ida né Itania Itania Haralokboa Atida Cataquita celebra Ita rotu Nia tembrane Hacato A fato em votação Não vota Para a independência Louro Ida né Núdar Louro Reafirmação para a coragem na dedicação ao Itânia-Povuniano. Loro vai estar com a memória na homenagem ao Itânia-Roi-Sira. Loro vai o coragem. Ao Hacara-Fornou em Cátaro, referendo 1999, acontece em Tamba. Ita Timor-Oan, Monsacara-Kakoto, conflito com a indonesia. Lhe usam o diálogo. Ita busca a solução negociada. A Há-Lokú-Lokliu, nevei resistência timorense a tudo vontade da Né. Acontece Iatina, 1983, Baiera, comandante Xanana-Gosmão, Assoro-Malo, comandante Puruanto e Aosu-Larigoto. No Assina, Acordo, Atunquilat, dia 23 de março 1983. Acordo, Atunquilat, Lalaoba-Oen, Tama partida a Couto Tia e a Fula Agosto. Maibê, Lidrança timorense, buca na fato em solução negociada. Iatina, Anessa, pretlinha o plano de paz da Comunidade Internacional da Comunidade Internacional. Entretanto, a política diplomática e o Fórum Internacional será no Rússi Timor, o Anserá Luta e a Rai Lior, Solidaridade Internacional, saiba, bebe, o Grupo Sera Neberra e a FATFAT. A causa timor-leste nian, sai conhecido liutam a foi imagem Massacre Santa Cruz Tóia Rai Lior e a 1991. Fator e o selo que não é fordálam a mudança com a crise asiática na evolução russipolítica e a indonésia laran-rasse. E a ne, ao tem que for lhe forne especial para a itania jovem sira neberra o matene no atembrane transfera a itania luta para a indonésia. Não é lo que é frente da tan. Vai irahari renetil o liderança o russi Fernando saudoso Fernando Lassama de Araújo. Pecletil no organização sira-selo que neber mora e si a indonésia. Apoio o baquistão timor-leste e sai liutam o apoio o russi grupo solidariedade e oi oi noi a indonésia e a indonésia e a 1999 pressão internacional aumenta o baquistão timor-leste e nian não ia mudança política e a indonésia raça conjuntura idane tomak makalolok da lamba referendo e a timor-leste no dar instrumento e da rodeta solução pacífica e da no salvaguarda interesse o se parte roto no né e da conselho referendo e a 1999 o esforço russi terrasse timor-leste no moço e comunidade internacional e a área diplomática e o russi saudoso cofiano secretário-geral nações unidas e a tempo nevá no russi e portugal no dar potência administrando português e a áfrica nevá sai retaguarda estratégica vai ter luta diplomática e ter luta libertação nacional paiz ser ser anem cat tani itani me russi que das 1934 ma ira ita avu organiza o esforço ser nevoto a força mais grupo solidariedade o oi oi li li apina 1999 ma questão timor-leste tam fila fal e nações unidas organização nações unidas atuí na carta magna raci retan solução pacífica ba questão timor-leste ou portugal ou indonesia liu esse acordo 5 de maio 1999 a China e a nova iorque américa ita consegue dunia afirma fila fal inudar povo timor-leste ou identidade raci ba ira itari segunda república russi vinte de maio 2002 ita retan reconhecimento russi comunidade internacional russi honora ita aproveita loro orrin podi fó honra bote ba memoria kofiana nebe russi kella ita ina ida ona baitan e belo um dia que sérgio vieira de melo nebe mate tragicamente iabagdad iraq ina sanulo resine enona ita famosa homenagem baitan compatriota sir funcionarios voluntarios no colaborador internacional sir russi hono nebe la con sir moris ea momento histórico ida importante te apetebes baitan ea historia representante secretario zelar nações unidas nian sr ian martin nebe ita o tu conhece sr ian martin aluparte o processo referendo no 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 quarta feira tu ir mai se se ató ma ita ian hotel marapota hotel timor o in loron saí do maca acontece ian loron 4 de setembro 1999 loron ebe onu fosse resultado o referendo loripo timor leste nyanaran presidente da república agradece portugal indonesia no onu tamabu cadalan baita timor oan hilir racic itane destino povo do bem timor leste orgulho no dar timor oan maca ita rahu itane luta libertação nacional resistência organizada barani no determinada assoro força bautida ita rahu luta armada o caráter convencional valentil o direção freet linian alufuno rassoro força ocupação na guerra de posições a população civil nyan apoio toma ian bases de apoio base de apoio sir anebe sai escola bot idaba população aprende organizan podifo apoio lor lor no frente político militar no resiste ian sussar lar ita la bella halua cata que a período sussar 1975 1978 solidariedade entre timor o ansira no ramete liutan unidade na consciência nacionalista tamba escola bot né maquita luta libertação nacional lamate baileira campanha cerco no aniquilamento arraão tê tenha bases de apoio orientação usi comitê central freetlinian população tum mais vilas ocupadas rodibu camores mais berrom os missão ato continua apoia luta armada biaria matelara maluxira nebe branian na fat no espírito base de apoio ne amut comaluxira nebe resiste ela e a cidade no vila nene banine apoio clandestina bailaram met in luta apoio cira bailaram liu se caixa clandestina liu se organização metida maca combatente clandestina cira ato apoio bebe ba sua infalintil cira e a frente armada não assai moça informação barralho organização massa saria tempo oi oi alamos canar clandestina nessa no PMT hoje til op selatil sagrada família a sua lua morai órgão 8 fito os matils no selo selo tan nebel luta e a frente clandestina manifestação pública da laula e a 1989 e a taxe tolo a tudo cata combatente clandestino sira arit e na forma fão resistência e vilas ocupadas hoje 1981 resistência organizada fila fali a liderança comandante sanana guzmão nian e a 1987 e a 1987 o compromisso freetlin nian fali entila america no dar braço armado povo timor leste nian o comando os senhores sanana guzmão importante for no em cata base de apoio rá fali entila adopta fali tática guerrilha móvel cata grupo que a sua insira maca movimenta com ações de guerrilha e a fatem fatem o reajustamento estrutural freetlin decide america no dar componente político principal resistência timor ensiniana a muito com a força nacionalista ser selo o faze fom luta e dané liderança luta só é dado um fim a tua buras lutar liberdade de expressão no liberdade de associação ne e kus mai foda la democracia multipartidária e aí tem timor leste independente unidade nacional amete neotava ira timor avançira hoje interna no externa a sormão e a convenção peniche e a portugal e a 1998 nos decidir cata conselho nacional resistência mau bere na fila que conselho nacional resistência timorense e a frente interna além de homenagem bacira nebe fosse nia antoma e a frente armada no frente clandestina a caracomoça e especialmente na importante igreja católica nia no da instituição e da nebe sempre america e a povo timor-leste nia sori além de alo esforço internacional igreja católica liúse escola católica e timor-leste tomac no ha hal o clor lor nian ajuda a met em língua nacional sira no lixan timor-leste nian no ne ajuda a met em resistência cultural rime tinda nebe garantitem amores mudar povo a identidade e raça povo do bem timor-leste ma ira tempo ocupação retoc naro no foi em base de apoio rão maioria liderança reta na mate raia mula resistência soro tempo difícil difícil tapete e tempo difícil né dô né maca ita reliu tankata ita belemannan funu ofrente armada ita belemannan funu ofrente armada mesa ita kuda dala buka dala no oi oi ato kore an mai beha né sa ho at et on ita la hal luta né mes mesa tamanei alora especial idane estado timor leste la bela lua belem sira russi raio oi instituição organização sira nebe fo contribuição macaz va a força pressão atu core povo timor leste russi domínio colonial teros no mate oi oi estado timor leste se rai o rin belem san luro recin rato instituição lua no organização ida li use con decoração ácida ordem de timor leste ita aproveitamos ocasião e dané pode entrega oi con decoração ordem de timor leste para personalidade de rua agraciado russi presidente ramos horta solidaried internacional met nia acontece tamba e tem frente externa diplomática ne befo antoma vai tem luta libertação nacional questão timor leste nia mantém na fat nações unidas lhe use resolução 37 barra 30 aprova e atina em 1982 o mandato do senhor Xavier Pérez de Coela no secretário-geral nações unidas nian ou de colher ou portugal no indonesia com nações unidas na supervisão no buco a solução política diplomática para conflito e e acontece também tem uma serviço macaz e aneba o apoio do país belo no amigo será o sequer de dezembro 1975 está um timor-leste permanece na nações unidas no tam macaz e a comissão direitos humanos no fórum internacional ser selo mas timor o ansira fórum tomac bagnar diplomatico no campanha e arraio e e oportunidade da né a caracá hí canar importante têbe susi frente esterna diplomática neb lidera usi maria alcatir no ramo sorta ser na iru a hamout o senhor rogero lobato say usi timor leste dia 4 de dezembro de 1975 comandato usi Nicolau lobato vice presidente fredlinian e a tempo neb a tussira la o canar diplomático de buca de retan reconhecimento internacional bar república democrática de timor leste a motoc o líder normal xer selo que arraio campanha nela para o itaú com arras amas ser na entolo sa imolo que invasão tam e timor leste e dane a todo cata que líder sir e tempo nebá e até a visão política e da bota no red do clio an vai tene independência e dane o nabá mandato né ral for noin nar amura tida e a tene a campanha internacional senhor samora machiel presidente frelimo no presidente moçambique presidente nicolau lobato e junho 1975 presidente samora oferece quedas moçambique mudar base principal vai atividade diplomática na formação quadros liderança brani a campanha né tam é tan que sa po e tene belo samora machiel amuto o o o ita representante governo moçambique e tene belo embaixador belmiro josé malate povo do o bem timor-leste ilustres convidados ser rote baileira itahilio currace can e referendo 1999 povo timor-leste reafirma minha compromisso na vontade soberana para reconstrução entre meu estado italao dalan pode radia cliutano funcionamento eficaz se órgão sira ne eleito os povo não odia sai lheutano conhecimento não compreensão quando valora as us e tem estado na nação valora as iranê tem que tuir no submete a lei a separação de poderes nova cooperação entre instituição sira ita ita raca firmeza passagem usi valentil ba força defesa timor-leste valentil fdtl liu usi qualificação ba militar sira arim sistema ba comando nova componente terrestre ou no marinha profissionaliza no moderniza itania forças ita desenvolve ou na itania polícia nacional itania componente barra pode assegura ordem nossa segurança pública normas da polícia comunitária itania setor justiça se ela faz construção merece atenção especialida nebebele garante não assegura qualidade e não independência os decisões jurisdicionais vacidadão sira rototo ita rua na processo de centralização mais bem se ia dala nar o que dá pode lá regionalizam lhe us região especial sira anessão o ecu se ameno se precisa ler nebe claro no consistente o se gober no central pode garante desenvolvimento seguro das zonas de economia social no mercado e a âmbito de centralização no poder local e se precisa de aclutar processo municipalização pode radiar município sira autonomia financeira no administrativa lolos o funcionamento eficaz transparente participativo no democratico dita se ia don in dala nar o povo timor leste pode lao ato continua harino desenvolve it democrazia no it estado pode garante cata que it no povo bela expressa no desenvolve it no cultura no vontade politica bela firma na fat it identidade nacional boa ser ne roto it se retan vai ir a tabela garante cidadão ser minha participação democrática e o processo toma no bair a tabela retan resultado econômico no social ne befo benefício no lor progresso bair it it todo povo do timor leste ilustres convidados ba oi it tem que mos ta o rano in idadei no retan consenso li o compromisso idanebe claro atu rassoro desafio sira nebe bote tebes e it rotunia oi desafio bote ser nem maca oi sa bela sa receitas domésticas do estado bela depende de minarai rogaz oi sa financiamento orçamento oi receita osi minarai beletum osi oitenta porcento ba seixenta porcento notuir critério ba racionalidade de despesas osi rendimento sustentável estimado oi sa itabela diversifica e tem economia no alcança crescimento e da que itabela sustenta batina naro nebe mai use setor produtivo nessa na agricultura pescas turismo hotelaria indústria aihana no belelo que oportunidade de emprego baraclutano ba itania fo insa sira oi sa itabela halako nona malnutrição nebe se afeta labarico no inansira oi sa garante feto romane e direitos a nessa e a comunidade internacional de oi ita promete ona ba hir e tadeira é objetivo desenvolvimento sustentável no ita ra se que integra nacional inan 2001 2030 adere objetivo ser ane no integratia e a plano estratégico la os de compromisso mamac mas bê moça obrigação estaduniana atufor resposta concreto ba desafio zoe oi nebe itania cidadão no nação se enfrenta lor lor cidadão barac mac luta ba libertação nacional e dané mas bê oi lor ane ser problema só bem moça saneamento lá e emprego e daqui dia atu ciramos vela moris dia oir itania constituição rupa e oto tem que lutar sobre impedimentos oi 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 lor lo que oportunidade luan bac cidadão cira nebe desde o lo que as moris e aqui no moque retrato irané tem que muda do unión retrato que acné tu lor ita unión o citan errai otulungus e parceiros era mas beita tem que reconhece catac baira e tarjetan receitas o seminará inogás itala ilidala nebe o atenção bar emano desenvolvimento humano e tal bela halua catac e a na sambara minarai na fila com a malícia nida atu acessano o malícia ainda né ita tem que atene o ensa a rendimento fundo nyan no usa o matene o seminará nyan atu diversifica ita economia atu non alcanza crescimento sustentável cidadão mos bela contribui li us e serviço no imposto no tas produtividade e serviço nyan most tem que as atu hal competição o economia raiz selo cnyan ita tem que radia de e cloutan ita economia an essa né ma que saúdi o qualidade as e amos proteção social no serviço a emprego se la falta baita mal oxira povo do bem timor leste situação ainda neve saí preocupação baita roto mac desemprego e tem economia raça aquela aí a recessão raú e tina dois mil e set situação nessa né retocam menos oportunidade vai emprego no né o briga na barra le foi saíra russi que saíra rai pode abor que serviço no mor de aqui a na srcelo a nessa australia irlanda coreia no inglaterra bc 60% russi tem população mas idade ativa mas russi se não recente mas retan serviço russi cirane bc consegue retan serviço por cento al dito mas serviço é setor público no setor privado bar clio mcmore esnuda setor informal e tate n cata serviço e setor informal lá foi garantia para trabalhador sira ama salário kik serviço lhe o contrato lá e a prazo na condição serviço lá digno situação ainda tem que mercado nacional desemprego belahal o emalá confiar bar nyan rase autoestima belahal o emal mono e depressão e lú cirane e rotas foi ensai população lú porcento rito nulo rotina torno lú resi rato mais craig bacira né mas tem que tá o fiar a desenvolver na sã e dan e não tem que prepara sira não prepara sira e tem que transforma a economia desenvolvida né vai economia e da economia e também rala com kia com kia e tem rai amane presidente da república apela para consenso nacional pode rala com kia com sítimo resto né tem que sair programa nacional e tabela com confiança vai tani arras e tem que continuar a bit a na fat in ato concretiza me i ba na sã e dané mai us itani fundador sira no sira ne be luta ato ra e dané bel retan liberdade no independência ato itabela rona tan itabela rona tan itabela itab 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 precisa de vontade dedicação no consistência at to ha 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 bit itab pov 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 do abe timor leste ilustres convidados sir roto vó insa sira presidente república caracate ten o em timor leste país ida livre no independente prepara em an para futuro presidente da república até te cata foi insa sira barack mac mai us e família kia o nível educação formal no mor e a condição simples mas que não é se acontece em mor e futuro o 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 mentalidade é fom pode até sair da mac mor isto é muda e não é importante até o 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 A economia é importante, mas o investimento nacional no estrangeiro. E as empresas são a categoria que medem o investimento para a prioridade de se ter mais e menos. Mas o que é que a economia é segura, não é que a comunidade é tão maior que luta. Ilustres convidados, que mora este no dar membro e da comunidade internacional. Preocupa o desafio esbar, não é que o mundo toma a sua vida. Alterações climáticas, sem realidade, não é que o mundo toma a sua vida. Estão ainda não, mas o mundo não condiciona a agenda política internacional. Itania Rai localiza a região Itania e o país Barac, Pusco e Pacífico. Ilha Barac, não é que o Estado, 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 não é que o Estado. O Estado, não é que 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 o Legitimidade é uma crise lá, precisa de um diálogo importante. É um mundo globalizado, mas é urgente que a gente tem que falar de globalização ainda não. A gente tem que globalizar a solidariedade, a gente tem que globalizar o diálogo, o todo o malo. A globalização ainda tem que valorizar a gente no dar humano. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL